Música Gente, hoje a TVS City está aqui na Avenida Rui Barbosa Nós estamos aqui para conhecer um pouquinho desse movimento Nessas épocas de festividade, de Natal, não é verdade Paulo? É verdade Totti, o pessoal está muito animado, veio todo mundo comprar presente para os amigos, para a família Então está todo mundo animado E a gente vai descobrir aqui, não só os presentes que eles vão comprar, mas também o verdadeiro sentido do Natal para eles, né Paulo? É isso aí, vem com a gente então acompanhar tudo Música Agora eu estou aqui com o Rubinho e a Carol, eles que estão aqui na Avenida aproveitando essa noite maravilhosa, toda iluminada E Rubinho, fala para a gente, o que você espera desse Natal? Ah cara, eu espero que as pessoas se divirtam bastante, que tenham muita paz, muita saúde, sabe? Que as pessoas possam realmente ter esse clima natalino dentro delas É, Carol, o Natal está chegando, né? Você está ansiosa para o Natal? Fala como é que é essa esperança, né? Que o mês de dezembro traz para a gente Então sim, é, o Natal é uma coisa muito esperada durante o ano todo, festa e muita comunhão com a galera Isso aí Muita diversão também, né? E Rubinho, fala o que você veio fazer aqui na Avenida hoje? Cara, eu vim aqui buscar algumas coisas para comprar, aproveitar que o comércio está aberto até mais tarde aqui na cidade Então é, facilita bastante, né? A gente que trabalha o dia todo A gente vem aqui até mais tarde, compra os presentes, procura os presentes E Carol, você veio comprar presente para a família também? Como é que foi? Ah, eu vim passear com ele, a gente já comprou os presentes, que a gente vai dar um para o outro e é isso Gente, o que vocês acharam da decoração desse ano? A rua toda enfeitada e toda iluminada? Ah, então, esse ano eles capricharam bastante, né? Eles fizeram um negócio assim bem bonito mesmo Para receber as pessoas aí na Avenida até tarde, né? Carol, passa uma mensagem aí então de Natal para as pessoas que estão assistindo a gente Feliz Natal para todo mundo, que Deus abençoe, muita paz para vocês, é isso aí E eu encontrei a Catarina e a Manuela aqui também Paulo, eu estava conversando com elas e elas estavam contando para mim que o Natal representa muito na vida delas Então conta para mim, meninas, vocês que estavam aqui andando com a família, com os amigos O que o Natal representa para vocês? O que representa para a sua amiga? É, representa um momento de paz e reunião em família porque é uma união, né? Da família E eu gosto muito porque representa o nascimento de Jesus também E a sua família vem te visitar nesse Natal? Vem Vocês vão fazer um almoço, uma ceia também num dia antes? Sim, claro E a sua amiga aqui, conta para mim, o que representa para você, Catarina? Ah, eu também acho muito importante, principalmente porque a minha família mora todo mundo em um canto, todo mundo em uma cidade E é um dia que a gente pode todo mundo se reunir, né? Para dar uma ceia E é também muito importante porque é o nascimento de Jesus, né? Jesus Eu acho muito importante, de verdade E conta para mim, o que vocês mais gostam de comer no Natal? O frango Ah, gosta de comer o frango Não gosta do panetone com uva passa? Sim, eu gosto de chocolate também Ah, do chocotone, né? Aham, sim E a sua amiga aqui, gosta de comer o que, será? Panetone Gosta de chocotone ou do panetone? Eu amo chocotone e também daquele arroz com lentilha Arroz com lentilha, o famoso arroz com lentilha também no ano novo Que o pessoal adora fazer aquelas promessas, aquelas de sete ondinhas e por aí vai, né? É, eu também adoro essas coisas E o que esse Natal vai representar para vocês, esse 2018? Só para a gente finalizar Ah, eu achei o 2018 muito importante Eu amei esse ano E eu acho que vai ser muito importante Porque a minha família estava passando por umas dificuldades e tal E a gente vai poder todo mundo se reunir É isso aí, e para você? O que o Natal vai representar esse ano? Ah, vai representar muita felicidade Porque meus familiares vão vir, né? E os presentes? Também muito, muito animada Vai ganhar presente? Vou O que você pediu para o seu pai e para a sua mãe? Um celular novo Olha, e você, o que você pediu? Um celular novo e nunca faltaram mirim E agora eu estou aqui com as duas caminhas, elas que também estão aqui na Avenida passeando, né? Nessa noite iluminada O que você espera para o Natal deste ano? Eu espero que seja um Natal abençoado, que eu possa passar com a minha família E que seja bom para todo mundo, né? Não só para a minha família E o que vocês quiserem aprontar aqui na Avenida? A gente veio procurar presentes para o Natal e roupa para passar o Natal também Comemorar, passear um pouco, dar uma olhada Camila, então passa uma mensagem para o pessoal, uma mensagem de Natal Eu quero desejar um feliz Natal para todo mundo e um próximo ano novo E com o passar dos anos vocês consigam ter essa data Que é uma data comemorativa muito especial para todo mundo E que vocês consigam passar com a família de vocês E que vocês consigam ter um bom 2019, é isso A Camila Porto está aqui do meu lado e eu estava conversando com ela E ela estava contando para mim o verdadeiro sentido do Natal para ela, né Camila? Sim Ah, o Natal é uma época de renovação É uma época de colocar tudo na... fazer uma listinha E ver o que foi bom no ano, o que não foi E para começar o ano melhor e fazer das nossos objetivos e metas Se cumprimos, se não Ah, para mim é isso, é renovação E você comemora o Natal com quem? Com a minha família, eu prezo isso Gosto de Natal em família, com todo mundo junto Para poder também fazer essa coisa de analisar tudo o que aconteceu no ano Para a gente poder a cada dia melhorar Eu vejo que o comércio está bem movimentado aqui Você já pensou nos presentes? A Alicia da minha família não vai ganhar presente, não vai Mas é legal porque a gente está começando a sair de uma crise É um momento que para todo mundo é bom, né? Tantos comerciantes têm essa movimentação E eu espero que esteja dando lucro, né? Que isso seja bom E para o ano que vem, o que você espera? Olha, o ano que vem eu tenho muitos projetos Esse ano foi muito bom, graças a Deus Eu espero fazer uma pós Terminar minha carta de habilitação Começar outra faculdade Então, eu espero ter muitos projetos ainda É isso aí, Camila Então, Feliz Natal para você E qual que é a mensagem que você deixa para o pessoal que está nos assistindo? Faço bem sem ver a quem E saiba que o que você está fazendo Seu 100% vale o ano inteiro Então, faça o que é bem bom para você Que o resto vem Estou aqui com o Taylon Ele que também está aqui na avenida, né? Aproveitando todas as lojas Comprando presente para a família Taylon, fala para mim O que você espera do Natal este ano? Ah, eu espero o Natal Que seja uma chance de você aproveitar bastante Você fazer uma reflexão de tudo o que você viveu E a partir disso, pelo nascimento de Jesus Cristo Você dá início a uma nova etapa na sua vida Se você já não deu E você veio festar aqui com quem essa noite? Com os meus pais que estão aqui presentes Minha mãe e meu pai Que têm me acompanhado Eu vim aproveitar e fazer umas contas hoje Tá lá, a noite está toda iluminada também, né? O que você está achando dessa noite? Que a avenida está realmente maravilhosa Para mim é esses efeitos Essas luminárias Eu achei que deu um diferencial Nessa época do ano E presente, já pediu para o pai e para a mãe? Ah, eu trabalhei e consegui comprar um tênis para mim Nossa, que bom, que bom Taylon, passa uma mensagem então para o pessoal Eu espero que vocês acreditem nos seus sonhos Independente de tudo o que aconteceu E a partir disso Vocês busquem Se você não tem ainda os sonhos definidos Você começa a sonhar os sonhos de agora Júnior, agora eu estou aqui também na estação Parada das Artes Que está bem iluminada E quem vai contar para a gente como está essa noite É o Guilherme Vieira que está aqui ao meu lado Guilherme, primeiramente fala para mim Qual o significado do Natal para você? Acho que seria prosperidade e união com a família Presentes também? Com certeza Já pediu presente para a mãe ou você mesmo comprou? Como é que foi esse ano? Quando eu era mais pequeno eu não acho que dava para pedir para a mãe Hoje já não dá mais Guilherme, a gente está aqui na estação Parada das Artes O que você está achando dessa estação tão iluminada? Ah, eu gostei até Está melhor do que cru E você veio para a avenida aqui comprar presente para a família? O que você veio fazer aqui? Ah, eu vim dar uma olhada Ver se vale a pena Se os preços estão em conta E é claro que a gente não poderia deixar de visitar a loja na Ferrari Essa loja que preza tanto pelos enfeites natalinos E que todo ano está de arrasar, né galera? Confira aí E aí Se inscreva no canal E eu estou aqui na loja da Ana Ferrari Eu estou aqui nesse lugar mágico Que é enfeitado todos os anos E eu encontrei a Geni E a Geni ficou encantada, né Geni? É a primeira vez que você vem aqui Achei muito lindo Eu queria estar aqui com meus netos Os dois netos que eu tenho Para eles verem essa lindeza Que tem aqui E infelizmente a gente veio só nós Adultas, né? Então não foi possível trazer eles hoje Porque eu não sabia que tinha essas coisas maravilhosas aqui Geni, e você ficou encantada com tudo isso Mas você também vê o Natal Como uma data muito importante para você E na sua família É, então a gente vê essas coisas, né? Assim com a data do Natal Representa muito o Natal para a gente E o Natal representa o que para você? Ai, representa assim Sei lá, tudo quanto é coisa bonita Que você vê, você já lembra que é Natal, né? E você tem algum significado no Natal? Religioso? Algo assim? Não, eu não tenho Não, se eu tenho assim Eu tenho, eu acho muito lindo Porque o meu irmão Ele nasceu na véspera de Natal Então quando vai chegando, né? Na véspera de Natal Então a gente já fala Ai, que lindo Aniversário do meu irmão Pelo menos ele nasceu na véspera de Natal Então duas comemorações, né, Geni? É, então a gente comemora duas vezes, né? E você comprou presente para os netos já? Eu comprei E tem aqui E comprei para mim também Ah, isso aí E o que você espera do ano que vem? Das novas ideias? De coisas novas? É, vamos ver, né? Com esse presidente que vai entrar, né? Agora a gente espera que as coisas vão melhorar mais E que a gente volta aqui gastar mais, né? E agora a gente está aqui na casa de Conte, em Candidão Mota Ao meu lado o Antônio e a Nívia A Nívia é a primeira vez que ela veio conhecer E Nívia, o que você está achando de toda a decoração? Muito lindo, muito lindo Assim, cheguei agora, está lindo, maravilhoso Pela primeira vez? Estou muito encantada, muito lindo Entendi O Conte está de parabéns E Antônio, o senhor já vem há vários anos Já conhece a decoração da Casa de Conte O que você está achando da decoração deste ano? Ah, esse ano está surpreendendo pela qualidade deles Inovar o Natal para a gente aqui Dar um sentido melhor para a gente Porque a gente não pode desistir dos nossos sonhos, né? Isso daqui é um motivo para a gente nunca desistir Eles não desistiram Traz alegria todo ano para a gente Com essas luzes, com essas decorações E é um motivo para a gente sempre lutar para os nossos ideais, nossos sonhos E esse ano surpreendeu? Esse ano surpreendeu Esse ano está 100% de parabéns É muito bonito mesmo esse clima de Natal E Nívia, fala para mim Qual o significado do Natal para você? Natal é amor, né? União, paz Eu acho que passa isso para a gente, né? Todo ano que chega, né? É ter mais amor União entre as famílias, né? E o nascimento do nosso Deus, né? Jesus Cristo Então, para mim é muito importante essa data É muito importante mesmo Então, para mim é o Natal é isso É união, paz, amor Muito amor, né? É uma data, né? Hoje em dia não tem muito amor mais, né? Mas é que a gente tem esperança disso Amor É isso É uma data muito importante Uma data de amor E Antônio, qual o significado do Natal para você? Você está ansioso para que o Natal chegue logo? Ah, o Natal é um, para mim, um significado de Que nem a minha esposa falou, né? De paz, amor É... União entre as famílias Não só entre as famílias, né? Que é a maior parte, hoje em dia, a gente vê Que o... O povo A população ainda está desunida, né? Tem muita violência É... Muita gente querendo um crescer melhor que o outro E o Natal Todo ano tem aquele ato de amor, né? De união De paz E é isso que a gente espera para... Não só no Natal, mas sim no ano todo, né? E eu espero que esse Natal Toque no coração dessas pessoas que... Que fazem maldade Que não só fazem o bem Só na época de Natal Mas sim, fazem o bem O ano todo Que todos possam, então, se contagiar com esse clima E vamos aproveitar essa decoração Que a Casa de Conte preparou para a gente com tanto carinho Eu estou aqui com o Luciano E com as Marias, né? A família toda Veio conferir Essa decoração maravilhosa aqui E eu quero começar perguntando para a Maria aqui do meu lado O que você achou, Maria? Está muito bonita a decoração desse ano E para a outra Maria aqui O que você achou dessa decoração? Ah, eu achei lindo Todo ano a gente vem aqui É muito bonito Está de parabéns Até o Loreno gostou, né? Fala, Loreno Lindo E você, Luciano? O que você achou? Eu achei muito bacana Todo ano a Conte nos surpreende Cada ano melhor E ficou muito chique Muito interessante E o que o Natal representa para vocês? Ah, o Natal é família, né? É um momento muito especial mesmo E para você? Também É a reunião de todos os familiares É a oportunidade que a gente tem De colocar a conversa em dia É muito bacana É a época do Natal E você, Maria? O que o Natal representa? Representa a comunhão entre a família E conta para mim Vocês já compraram presente já de Natal? Para os amigos? Para os pais? Conta para mim Já E o Lourenço? Vai ganhar um presentão? Vai, com certeza Vocês compraram para ele? A gente está comprando Já comprei alguns Já comprei alguns E esse ano? Como que foi o ano para vocês? O que vocês estão esperando do ano que vem? Das novidades? O que vocês estão pensando? Ai, graças a Deus Esse ano estamos encerrando Apesar das dificuldades Mas a gente, graças a Deus Deu tudo certo Não vai dar para curtir o ano que vem? O ano que vem vai ser melhor Se Deus quiser É isso aí Então vamos curtir a decoração? Sim, com certeza Boa 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 Boa